Aqui no programa, hoje temos o quadro Seu Clique A Lisa Araújo, toda a caráter de matutinha, ficou ainda mais linda Ela tem 2 anos e 6 meses e é filha do Anderson e da Uadja, que moram em Mangabeira 2 Ana Laura é outra gostosura, ela tem 8 meses e é essa simpatia que vocês estão vendo Sorridente, charmosa, ficou linda de roupinha junina, fofa demais Pedro e Giovana também ficaram irresistíveis, vestidos como matutinhos, eles moram em Mangabeira 2 E a Júlia Gabriele mandou o recadinho junino responsável Então vou na quarentena, fica em casa Ela tem 7 anos e mora em Tambauzinho E quem dá conta, dá Eloá Alguém dá música de São João aí, então pode lançar Ela tem 3 aninhos e mora no bairro de Camalaú, em Cabedelo, é fofa demais Rebeca e Rafael também entraram no clima junino Anny Gabriele também colocou uma blusinha xadrez e uma tiara junina e ficou linda demais Ela é a filhada da Lúcia lá de Riachão do Poço Yasmin Evelyn e Arthur Vinícius também curtiram o São João a caráter Eles moram no Parque do Sol Ai gente que delícia, você vê a criançada com uma foto e eu estou atrás aparecendo, participando dessa história Muito legal Um beijo para todo mundo que envia foto Você também pode aparecer aqui no quadro seu clique Você envia sua foto, manda para o nosso WhatsApp Pode ser vídeo também 98893-3999 Agora não esquece de mandar qual o nome, qual a idade, onde é que foi feito aquele registro Porque assim a gente consegue contar a historinha direitinho aqui no programa Fechado?